Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Os momentos das reflexões diárias, sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos, estamos dando a continuidade na leitura do nosso livro, A Religião dos Espíritos. Chegamos já ao capítulo 56. Esse livro é Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título do capítulo 56 é Ante o Além. Vamos ver? Esse capítulo surge a partir de uma reunião pública que aconteceu em 17 de agosto de 1959. E ele se refere à questão 182 de O Livro dos Espíritos. Essa questão 182, ela está no livro 2 e no capítulo que fala da pluralidade das existências e mais especificamente no subtítulo Encarnação nos Diferentes Mundos. Então, são inúmeras questões que vão nos esclarecendo sobre esses temas. E essa questão 182 é exatamente assim. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E a resposta dos Espíritos a Kardec é longa. Eu vou trazer apenas o primeiro parágrafo. Nós, Espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de evolução em que vos encontrais. Ou seja, não devemos revelar essas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las e isso os perturbaria. E a resposta segue e aqui fica o convite para que vocês possam acessar e ler na íntegra o seu conteúdo. Então, voltemos a Emmanuel aqui. Há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns quais instrumentos mecânicos para espetaculares eventos e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre para a cura de moléstias dificilmente reversíveis. A revelação de fórmulas milagrosas na matemática, das finanças, a descoberta de forças ocultas na natureza e a materialização de estadistas ilustres domiciliados no além para que, de manifesto, venham falar ao povo na praça pública. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução em cada discípulo. Imaginemos um tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjunturemos sobre a perturbação de um hospital incessantemente acometido de indicações extemporâneas que transcendam o quadro dos experimentos da medicina, estranhando-se o impositivo do tratamento individual para cada enfermo. Dê certo que a produtividade sobreviveria à frustração, tanto quanto a luz do serviço se oporia à sombra do caos. É mais do que justo que nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado e no socorro ao doente. Mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço. Olha que coisa mais linda isso, né? A afeição dos homens vulgares, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. É assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada menos de 800 invenções registradas. E um Luiz Parster, filho pobre de um curtidor que, sem ser médico, pôde ser considerado o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus predecessores. Lembremos-nos do Cristo, o divino mestre por excelência. Ele podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas, surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo, vive em sua época ao modo do homem normal e, embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, expira num lenho áspero a maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar em assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que te trazem eles a notícia mais importante de todas, a verdade de que a vida prossegue, além do sepulcro e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Então, essa paciência, essa perseverança, esse amor ao trabalho, esse amor ao estudo, esse amor ao próximo como a nós mesmos, vivendo um dia de cada vez, equilibrando o trabalho e repouso, equilibrando o esquecimento das ofensas com o exercício do perdão, do alto perdão, tendo como guia e como modelo aquele que nos foi apresentado pelos espíritos, que é o nosso irmão Jesus. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Um abraço. Para a manutenção do nosso grupo.